Música Tudo bem meus amigos? Tudo certo com vocês? Tudo na paz? Espero que sim, né galera? Se Deus quiser. Pessoal, olha aí, domingão, dia de chuva, tá uns dias bons chovendo, porém o serviço não para. Seja domingo, faça chuva ou faça sol. Quem mexe com animal, quem mexe com sítio, sabe que o serviço nos espera. Tamo aí, na graça de Deus, mais um dia abençoado. Galera, o que eu vou trazer no vídeo para vocês hoje aí? Tá com dúvida de qual codorna criar? Gigante ou japonesa? Qual dá mais lucro? Irei passar aqui para vocês o meu ponto de vista, tá? A minha realidade, para você tirar a conclusão, para você decidir o que você quer criar. Codorna japonesa ou gigante ou as duas codornas ou até mais. Beleza? Também irei mostrar um pouquinho do trabalho de hoje aí, de domingo, que também nos espera, que a gente tem que deixar em ordem. É nesse vídeo, é agora. Vamos lá! Viver é Cristo, morrer é lucro. Vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo. Sugestão de mensagem do meu amigo André Bandeirantes, do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, André, pela sua sugestão de mensagem, que ilumine muitas vidas, se Deus quiser. Acabei de fazer a limpeza lá na casinha dos pintinhos de codorna gigante. Olha quem está aí em cima do monte de esterco. Patolino folgado. Bem de boa. E tomara que você esteja fazendo cocô, né, Patolino? Agora no lugar certo, em vez de fazer cocô e tudo quanto é lugar para a gente ficar pisando. Eu acredito, galera, que ele esteja aí, porque o esterco, quando ele tem trabalho de decomposição, as bactérias aeróbias, né, durante esse processo, aquece o esterco até 70 graus de temperatura. Esse trabalho de decomposição com as bactérias aquece dessa forma, até 70 graus. Então, acredito que ele esteja ali aproveitando o calorzinho, a temperatura que sai do monte de esterco. Já já vou dar uma cavadinha aí nesse monte de esterco. Vamos dar para vocês a fumaça que sai de tão quente que é o esterco. Bem interessante isso aí, bem interessante mesmo. O trabalho de decomposição das bactérias. Muito legal. Já já eu mostro aí para vocês. Deixa o Patolino descansar primeiro. Eu vou colocar aqui uma bandeja com serragem para as nossas codornas curtirem aí, dar uma relaxadinha. Ontem eu coloquei, deu muito certo, eu vou aproveitar. Olha como elas desperdiçam ração. Olha para isso, ó. Olha. Se encher demais o pote, galera, dá isso aí, ó. Elas desperdiçam legal mesmo a comida. Desperdiça legal mesmo. Aí vai tudo para o chão. Cai ali e aí, ó. Olha para isso. Não pode colocar muita comida. Deixa eu colocar aqui essa bandejinha de serragem para vocês verem como elas gostam também da serragem aí. O que eu vou fazer agora? Toda vez que eu for fazer o esterco aqui, ó. Esse aqui é o esterco que a gente está fazendo para colocar lá no monte. Lá naquele montezinho que o Patolino está. Então, olha a quantidade de esterco que tem. Isso que eu vou tirar hoje, galera. Porque hoje é o segundo dia, está na hora de tirar. Então, eu jogo uma camada de serragem, uma camada de esterco vai formando dessa forma aqui, ó. Aí eu coloco lá para curtir e vira um adubo orgânico nota 10. Então, toda vez que eu fizer isso aqui agora, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, uma bandejinha para as codornas ficarem dando essa curtida. Ontem eu coloquei. Elas gostaram bastante e hoje eu vou repetir o processo novamente, ó. Vou colocar essa bandejinha aqui, viradinha aqui, galera, ó. Olha lá, olha lá. Ela já vem, ela já sabe o que é bom. Olha lá como que ela já vem, dessa ciscadinha. Eu coloco só essa madeirinha aqui, só para dar uma alinhadinha, para ficar um pouquinho mais altinha. Olha aí. Porque é melhor que aquele papelão, né, pessoal? Lembra que a gente colocou aquele papelão e não deu certo? Colocando a panela dessa forma aí, elas ficam na serragem, já ciscam a serragem para fora. Daqui a pouco eu venho, dou aquela completadinha na bandeja aí de novo, ela já cisca tudo de novo, olha para fora. Entendeu? E dessa forma aqui, não tem problema que a serragem cai aqui embaixo, porque esse monte aqui, ó, vai tudo lá para a nossa composteira, né? Vai para o nosso composto orgânico, então não tem problema, não vai para dentro do biodigestor. Beleza? Então, olha aí, ó. Olha lá, já encheu. Olha a quantidade aí. Elas vão revezando, vão brincando. Estão bem bonitas, bem sadias, graças a Deus. Estão bem melhores as nossas codornas aí. Bom resultado. E eu vou colocar toda vez aí, como uma ou duas vezes por semana a gente faz esse esterco, eu vou fazer isso aí. Vou colocar essa baciazinha aí, essa bandeja, para elas darem essa ciscadinha e dar essa relaxadinha aí. Faz bem-estar para elas também. Dessa forma não tem perigo, né? De elas ficarem biriscando cocô, porque aí a serragem é bem mais limpa do que no papelão, né? No papelão não deu muito certo, não. Beleza? Então vamos lá, galera. Eu vou trazer aqui para você nesse vídeo hoje informações de qual codorna compensa mais criar. Lembrando que eu gosto de trazer informações sempre relacionadas à minha prática. O meu trabalho, o meu convívio, o meu manejo com as minhas codornas. Então eu vou trazer essas informações para vocês, que eu acho que é uma informação que é de minha responsabilidade. Aí você tira a sua conclusão. Se você acha que compensa sim ou não, eu irei passar a minha prática e você tira a sua conclusão. Pode concordar, pode discordar. Não tem problema. A gente está aqui para a gente trocar experiência e trocar opiniões. Estamos abertos a diálogo sempre, tá ok, galera? Então vamos lá que eu irei começar falando da codorna japonesa. Valor que eu pago na codorna, valor da ração para as codornas, valor dos ovos que eu vendo aqui, a quanto eu vendo os ovos das codornas. Postura, tamanho, quantidade de ovos que a codorna japonesa coloca. Ao final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre qual codorna que eu gosto mais, tá ok? Para vocês tirarem a conclusão, quem sabe aí decidir qual codorna você quer criar. Ou, como eu falei, quem sabe as duas. Vamos lá. As minhas codornas japonesas eu adquiri aqui mesmo na região, né? A maioria dessas codornas, todas essas codornas que estão aqui nessa casinha, galera, todas essas codornas que estão aqui, eu adquiri aqui mesmo na região. Eu paguei R$6,50 na época. Hoje elas estão saindo a R$6,90. Está no mesmo local onde eu comprei essas codornas. Esse é o valor que a gente está pagando. Olha como elas relaxam lá dentro da serragem. Onde eu coloco o ovo? Olha lá. Olha aqui, bem embaixo aqui. Eu coloco um ovo aqui já dentro da bandeja. Olha lá. Elas relaxam, tá? Isso aí faz bem demais para as bichinhas. Olha lá, colocou o ovinho. Bom demais. Então, galera, nossas codornas aqui na região. Olha como está cheio. Como está cheio a bandeja. Olha como está cheio a bandeja. Elas adoram ficar aí dentro. Algumas preferem comer, outras preferem relaxar um pouquinho. Olha, outro ovo já apareceu lá atrás. Olha, mais um ovo. Dois ovinhos dentro da bandeja elas já colocaram. Pessoal, essas codornas que saíram para mim a R$6,50. Hoje elas estão saindo a R$6,90. Lá no mesmo local onde eu comprei. A codorna japonesa recebendo um bom tratamento. Os cuidados bons, adequados. O que eu digo? Ração boa, com bastante vitamina, com bastante proteína. Água disponível, potável. O tempo todo, né, galera? Aquela água que ela está disponível ali para beber sem faltar. A codorna vai ter uma postura muito boa. Vai ter uma postura acima de 90%. As minhas codornas aqui, eu digo isso na prática, as minhas codornas aqui tem acima de 90%, 95% de postura. Algumas casinhas, tenho três casinhas aqui que a postura é de 100%. Então, sendo bem cuidadinha, ela vai ter uma postura muito boa. Vamos arretondar aqui para uma postura de 90%, a média de postura da codorna japonesa. A codorna gigante também não é onde ficar para trás. A postura dela é insignificantemente inferior, quase imperceptível. Ela também vai trabalhar com postura de mais ou menos 90%. Em base das minhas, eu sempre estou trazendo para vocês informações em base das minhas codornas, que eu cuido muito bem delas mesmo. Eu acho que eu cuido muito bem das minhas codornas. Eu tenho 21 codornas fêmeas gigantes ali, que eu tiro todo dia, 17, 18, 19. 17, 18, 19 ovos. Então, a postura dela é muito boa. A diferença ao final do ano vai ser praticamente imperceptível. Lembrando que o ovo da gigante é um pouquinho maior, nós iremos entrar nesse assunto agora. Levando em consideração que o ovo da gigante é um pouquinho maior, essa alteração não vai fazer tanta diferença no final dos cursos finais. Esse daqui é um ovinho de codorna gigante. Olha, o ovinho de codorna gigante eu irei colocar aqui do lado do ovo da codorna japonesa para vocês terem uma comparação de tamanho, pessoal. Vai ser uma diferença em uma média de 2 a 3 gramas de um ovo para o outro. Isso vai alterar o quê no custo final para você? A bandejinha, no meu caso aqui, a bandejinha do ovo tradicional da codorna japonesa, eu vendo aqui a R$ 5,00. O ovinho da codorna gigante daria para você vender a R$ 6,00. Eu não vendo aqui porque todos os meus ovos de codorna gigante são galados, então já vendo como galados, tá ok? Então já vendo ele como galados, então eles não ficam para eu vender como ovo em natura. Porém, se você fosse vender, você não ia conseguir agregar muito mais que R$ 1,00 no valor. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa vai lá comprar o ovo, ela não está se importando se esse ovo de codorna gigante ou de codorna pequena. Ela quer ovo de codorna. Na verdade, é igual vender ovo de galinha. O pessoal vai lá, olha, olha, escolhe que é aquela bandeja que está com os ovos maiores. Então não adianta você agregar muito valor em cima disso que você acaba não vendendo, tá ok? Então você vai conseguir aumentar só R$ 1,00 ali. É igual o ovo de galinha. Ovo de galinha é o ovo normal e o ovo jumbo, né? O ovo extra. Ele aumenta um tiquinho só no valor. Não adianta você pensar que você vai conseguir aumentar R$ 2,00, R$ 3,00 ou o dobro do valor porque você não vai conseguir vender e esse ovo vai ficar empacado. Então a diferença é bem pouca. Independente da minha região para a sua região, acredito que você também não vai conseguir agregar muito mais que R$ 1,00 no valor final da bandeja do ovo da codorna gigante, tá ok? Na verdade, é um atrativo até para você vender mais ovos porque quando você vende um ovo maior, a pessoa fala nossa, o ovo de codorna ali do fulano é grande. Eu vou lá pegar só os ovos de codorna dele, que é melhor que o ovo do mercado. Então isso aí que ajuda, tá ok? Você vender o ovo da gigante. Então acho que o acréscimo aí de R$ 1,00 já está de bom tamanho, né? Com o custo que a gente tem na produção. Não sei como que você vende aí. Talvez você venda na sua região o ovo de codorna gigante mais caro. Ou você também venda mais barato. Eu não sei como que é na sua região. Isso varia de região para região. Consumo de ração. Quanto que cada codorna gasta? Então vamos lá. Vamos falar da nossa codorna japonesa, que é a mais tradicional que a maioria das pessoas tem para criar. Codorna japonesa, pessoal, vai estar com consumo médio em torno de 25 gramas de ração. 25 até 30 gramas de ração diariamente. Isso representa muito pouco, né? No final das contas, para a gente ver o custo, né? 25 gramas não é quase nada de ração. Porém, tem um desperdício. Então, às vezes, com esse desperdício, como vocês veem que elas gostam bastante de ciscar o comedouro, você acaba perdendo um pouquinho. Então, talvez, esse consumo de 25 gramas arredonde aí para os 30 gramas por causa desse desperdício que elas fazem. Então, a diferença... E a diferença da codorna gigante é que a codorna gigante tem um consumo de 30 gramas a 35 gramas. Elas desperdiciam um pouquinho menos de ração, porém, também desperdício. Então, a gente vai estar arredondando aí o consumo da codorna gigante de 35 a 40 gramas, mais ou menos, de ração diariamente. A ração é um dos custos maiores para qualquer produtor. Nós já conversamos sobre isso. E hoje, nós estamos tendo uma ração aqui, tá? No meu caso, uma ração de R$3,05. Então, você faça o cálculo que você precisa para alimentar 30 codornas japonesas, 750 gramas de ração. E para você alimentar 30 codornas gigantes, você vai ter um consumo de 1,50 gramas de ração. Em média, tá, pessoal? Em média. Isso pode variar, porque tem dias que elas vão comer um pouquinho menos, tem dias que elas comem um pouquinho mais, tem dias que elas não desperdiçam, tem dias que elas desperdiçam. Tudo isso varia. Então, você vai ter uma média aí de 1,50 gramas de ração. Lembrando que a ração está saindo a R$3,05. Então, rapidamente aqui, fazer um cálculo em cima das nossas gigantes. 30 codornas com a postura 100%, 30 ovos. Eu iria gastar R$3,05, mais ou menos, para ter 30 ovos de codorna gigante. Ou seja, vendendo a R$6,00, iriam me sobrar quase, iriam me sobrar quase R$3,00 de lucro. Tá, galera? Uma conta básica aí, bem rapidinho, bem rústica mesmo, só para a gente ter uma noção de qual é o custo que a gente teria com essas codornas, beleza? Espaço. Ocupação de espaço com as codornas. Aqui eu tenho essa casinha, que eu tenho exatamente 30 codornas gigantes. Nesta mesma casinha aqui, galera, se eu não me engano, essa casinha, vai me falar a memória agora, ela tem R$65,00 por R$1,20,00. Nesse mesmo espaço, que eu tenho 30 codornas gigantes, adultas, caberiam tranquilamente de 40 a 50 codorninhas japonesas, essas menininhas aqui, porque elas são bem menores. Então, é importante a gente relevar que nós iríamos precisar de muito mais espaço para criar a codorna gigante. Uma casinha que você criaria sem codornas gigantes, você poderia criar 150 codornas japonesas. Então, nós teremos que ver que ali, né, se fosse uma postura 100%, nós teríamos, no final da conta, 50 ovos a mais. Então, vale a pena a gente, tá ok? Colocar tudo isso aí na ponta do papel. A codorna gigante, ela é bem maior. Uma codorna japonesa que pesa em média de 160 a 170 gramas, ela vai perder pela metade do peso ali para a codorna gigante, que vai estar acima de 300, 320, 360 gramas. Pode até chegar a uma codorna gigante. Tem pessoas que já falaram que chegou a 450. Não sei, eu nunca vi. Tá ok? Mas é 330, 340 gramas, ela chega sim, tá ok? Se for uma codorna bem cuidadinha, ela chega sim nesse tamanho. Então, não esqueça que o espaço também é importante. Você vai precisar de muito mais espaço para criar a codorna gigante. Saúde dos animais. Um dos quesitos que eu irei colocar na ponta do papel, que não vale para todas as criações, mas eu irei falar porque eu achei muito interessante. As codornas gigantes, elas apresentam ter mais saúde. Na minha prática, tá no meu sistema aqui, no meu ponto de vista. Eu não sei se vocês também acham mesmo. Se você cria codorna gigante, tem codorna gigante, manda essa curiosidade aí para mim. Eu estou com a pulga atrás da orelha. Se for, eu vou dar um, fazer um videozinho no canal explicando sobre isso aí. Eu acho que as codornas gigantes, elas têm mais saúde que a codorna japonesa. As minhas codornas estão todas aqui no mesmo habitat. Sol, chuva, mesma ração para todas. Por que as minhas codornas japonesas já ficaram, né? Ultimamente, coxidiose, prolapsam, né? Porque as codornas gigantes estão no mesmo sistema e nunca apresentaram nenhum tipo de doença. Então, o que eu acho? Do meu ponto de vista, que as codornas gigantes, elas são mais saudáveis, que elas são mais resistentes à doença. Se você tiver alguma opinião, manda aí para mim, que eu quero divulgar isso aí no canal sobre a saúde das codornas gigantes. Eu acho que as codornas gigantes têm mais qualidade de saúde, são mais resistentes a alguns tipos de doença. Resistentes a doenças em geral. Beleza? Um dos problemas aí da gente conseguir adquirir as codornas é que a codorna japonesa ela está acessível em praticamente todo o Brasil. Qualquer lugar, você acaba... Olha o tanto de ovo que já tem lá dentro, pessoal. Olha só para isso. Deixa eu fazer ela sair aqui para vocês verem. Olha a quantidade. Sai, meninas. Eita, olha lá. Olha aqui. Olha o tanto de ovo que elas colocaram só aqui dentro. Quatro. Tem mais um, dois aqui, do lado de lá. Eita, coisa boa. Vocês gostam da serragem, hein? Então, pessoal, o problema maior aí é a gente adquirir esses animais. A codorna japonesa a gente acha ela com mais acessibilidade no Brasil. Tem locais que mesmo assim não tem dificuldade. Tem alguns amigos aí que mandam para a gente que não acha de forma alguma nem codorna japonesa, nem codorna gigante, não acha nada. E, para complicar mais ainda a situação, a gente sabe que a codorna gigante, a gente tem essa dificuldade também de aonde adquirir as codornas, aonde adquirir os ovos galados, aonde adquirir pintinhos de codorna gigante. Então, vale levar em conta, tá ok? Vale levar em conta nesse quesito que a codorna japonesa, você encontra ela com mais facilidade. Então, nesse caso aqui, um ponto positivo para a codorna japonesa. Ela é mais fácil de você achar no comércio. E iremos levar também em consideração que a codorna japonesa ela é muito mais barata que a codorna gigante. Quando você acha. Tirando alguns locais aí do Brasil, alguns amigos mandam para a gente no canal que não acham de forma alguma codorna para comprar. Vai ficar aí, vai ficar uma dica para vocês. Abre o olho. Abre o olho. Se não tem codorna na sua região, veja a possibilidade aí de você vender codorna na sua região, meu amigo. Às vezes as pessoas procuram e não acham. As pessoas querem criar. Todo mundo quer ter uma codorninha, tá? Quase todo mundo quer ter uma codorninha no fundo de casa. Uma, duas, cinco codorninhas para criar. Abre o olho. Falei para vocês que aqui em São Paulo tem uma grande granja que distribui codornas de pintinho de um dia para o Brasil inteiro. Quem sabe? Dá uma ligadinha. Faz uma cotação. Quem sabe compensa para você criar codorna e você vender codorna. Tem local que não acha de forma alguma. Então, abre o olho. Às vezes a ideia está aí no chão. A gente tropeça e acha a solução. Ó, fica esperto com essa dica aí. Beleza? E o grande quesito final para a gente finalizar totalmente aqui as dúvidas com as nossas codornas será o abate. Qual codorna é melhor para a gente fazer o abate? Qual codorna compensa mais? Obviamente que nós teremos o dobro de carne da codorna gigante, galera. Óbvio. Então, se você pensa em criar codorna também coloque isso na ponta do papel. Você vai estar comprando a codorninha gigante mais caro. Porém, ela vai estar vindo para você com muito mais carne para você vender ao final quando ela estiver no ponto de abaixo. Lembrando, tá lembrando que talvez você não vá conseguir vender essa carne de codorna em toda a esquina. Por que eu digo isso? porque a carne de codorna exige, vamos dizer, um público mais exigente, pessoal. Não exigente em paladar porque é uma carne muito boa todo mundo quer comer. Mas é uma carne cara. É uma carne que não vai estar acessível para você vender para todo mundo. Às vezes a pessoa pode até gostar mas às vezes não compra porque é uma carne cara. Então, lembrando que você pode ter essa dificuldade para você vender a carne ao final. Tá ok? Ao final. Então, vale a pena você ver o que compensa porque você vai ter o dobro de carne da codorna gigante e talvez você não tenha onde vender essa carne. Então, às vezes compensa você ver como demora um ano um ano e dois meses três meses para você descartar essas codornas trocar o seu plantel você tem tempo suficiente para você ir alinhando isso aí com alguma granja ou com pessoas mesmas que queiram comprar. Você não precisa vender isso tudo de uma vez. Você faz o abate de dez codorninhas congela no freezer você vende aí você vai lá e troca. tá ok? Porque se você abater cem codornas de uma vez vai dar muita carne tá? Uma carne que vai ser muito cara carne de codorna é absurdamente cara então tome cuidado aí lembre-se disso para você não encontrar dificuldade para você depois escoar a carne da sua codorna ok? Olha aí esses caros já tudo para fora já botaram ovo ali para dentro já vou encher de novo para vocês meninas a postura delas aí é relativamente bem parecido como falei para vocês não tem muita diferença é um número bem relativamente bom saio aqui já dois dessas gigantes já vou tirar esses dois gigantes aqui eu não estou deixando porque eu estou quase sem ovos aí não estou conseguindo atender as encomendas de ovos galados de gigante e eu não posso deixá-las bicarem e judiar a postura é bem relativamente parecida vale a pena você pensar o que que dá para você criar agora eu vou falar para você aqui o meu ponto de vista em base de tudo isso que nós conversamos nesse vídeo eu penso dessa seguinte forma aqui em relação codorna gigante ou japonesa eu opito eu opito pela codorna japonesa na questão venda de ovos que é o que eu faço muito aqui eu vendo muitos muitos ovos muitos ovos mesmo não fico parado a minha produção graças ao senhor Deus então eu opito pela codorna japonesa primeiro quesito do meu ponto de vista tá pessoal você tira a sua conclusão talvez na sua região seja diferente codorna japonesa você encontra ela mais barato codorna japonesa ela come um pouquinho menos de ração codorna japonesa ponto negativo ela fica um pouquinho mais lente mas eu acho que compensa eu acho que compensa vamos ver se a gente troca de opinião aí com passados meses o tempo que a gente acha tá ok tudo é aprendizagem é postura 90% relativamente parecido a postura muito boa entre a codorna japonesa e gigante porém porém eu fico com a codorna japonesa porque o ovo da codorna gigante tá tô falando em consumo e natura tá sem ser ovo fértil sem ser ovo galado eu faço aqui ovo galado então eu não troco ovo galado ovo galado é minha opção primeiro eu prefiro ovo galado mas pra vender pra consumo eu optaria em ficar com a codorna japonesa porque eu iria vender a cartelinha aqui da codorna gigante por 6 reais 1 real a mais do que eu venderia a codorna o ovo da codorna japonesa porém eu vou pagar 10, 15 reais em uma codorna gigante eu tô pagando a metade do preço na codorna japonesa então aí de cara aí você já bate quase 2 quilos de ração em comparação com o preço das codornas tá ok é a metade do valor praticamente então a gente já bate aí pelo menos 2 quilos de ração 2 quilos de rações 2 quilos de ração daria pra alimentar uma codorna aí por quase 3 meses quase 3 meses 2 quilos de ração daria pra alimentar uma codorna por quase 3 meses é 750 gramas por mês que ela vai utilizar tá ok mais ou menos em base tá pessoal em base 750 gramas por mês então por esses motivos aí que a gente conversou e outros eu acho que eu opto realmente pra produção de ovos pra vender ovos pra consumo eu opto em ficar com a codorna japonesa ok veja aí o que você acha se você concorda ou discorda ok mas em ovos galados eu não discuto a questão de codorna gigante tá ovos galados e codorna gigante é de tirar o chapéu muito obrigado você que é inscrito no nosso canal eu agradeço de coração que Deus abençoe a sua vida você que não é inscrito se inscreve pra dar uma forcinha para o canal que Deus também abençoe a sua vida meu irmão e minha irmã valeu até amanhã no próximo vídeo tchau 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 Tchau